Bom, a gente está estudando triângulo e aí vale a pena você, para poder avançar nesse estudo, poder ir guardando as características que você, da onde você pode tirar propriedades importantes. A primeira coisa que a gente vai fazer é separar o triângulo, ou classificar o triângulo, quanto a quantidade de pares de lados que tem a mesma medida. Então, se eu penso num triângulo em que cada um dos lados tem uma medida diferente, eu chamo esse triângulo de triângulo escaleno. Então, essa medida é diferente dessa medida, é diferente dessa medida. Consequentemente, cada um desses ângulos vai ter uma medida diferente. Mais tarde, você pode até olhar aí nas videoaulas do PIC, do canal do PIC. Tem uma propriedade muito interessante que diz que o maior lado está sempre oposto ao maior ângulo. Isso vai ser bem legal aí, vai poder ser usado em um monte de casos importantes. Um outro tipo de triângulo é um triângulo onde eu sei que dois lados têm a mesma medida. Esses dois lados têm a mesma medida. Esse tipo de triângulo é chamado de triângulo isósceles. Quanto ao terceiro lado, não me interessa discutir. O que eu sei, a única coisa que me interessa é que esses dois têm a mesma medida. Nesse caso, esse triângulo é chamado de isósceles. E aí eu posso garantir que os ângulos opostos aos lados iguais são iguais. Esses dois aqui são iguais. Além disso, esse lado que forma esses dois ângulos é chamado de base. E esses dois são antibases ou os lados do triângulo. A gente nem usa o nome antibase, mas esse daqui normalmente é chamado de base. E aí eu tenho o triângulo isósceles. E eu tenho o triângulo mais especial, que tem mais características, tem mais propriedades que a gente vai poder usar. Ele vai ser muito importante quando eu conseguir identificar um no meio de um exercício, porque eu vou poder garantir um monte de propriedades interessantes. Que é o triângulo que tem os três lados iguais. É esse daqui. O triângulo que tem os três lados iguais, eu não escrevi ali, vou escrever. É o chamado triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele vai ter todas as propriedades do triângulo isósceles, porque como ele tem os três lados iguais, então eu posso garantir, por exemplo, que esse ângulo é igual a esse. Mas como esses dois aqui também são iguais, esse ângulo vai ser igual a esse. Portanto, todos os três ângulos vão ser iguais no triângulo equilátero. E aí, assim, você vai ver que quando você conseguir descobrir no seu exercício lá que um triângulo é equilátero, você pode começar a comemorar aí, porque provavelmente você vai ter muito mais características e propriedades que você vai poder usar para resolver o exercício que você quer. E aí E aí E aí